é tão triste uma casa dos seres humanos assim na escuridão acabei de chegar agora no serviço tive que ligar as lanternas olá minha casa toda escura essa é a tomada deixa eu mostrar luzeiro sabe por quê? porque os vizinhos não gostam de pagar a luz e desde o mês de janeiro que eu disse no meu esposo que nós também não vamos pagar para ninguém porque nós sempre pagávamos primeiro e eles depois de dois três meses quando se interessassem em pagar eles pagavam e ficamos assim né? todo mundo na escuridão eu dou graças a Deus que meus filhos não estão a desfrutar dessa escuridão porque a minha irmã vive aqui próximo e eles conseguem ver os seus vizinhos lá e vão dormir lá também mas eu e o esposo estamos a dormir mesmo aqui na escuridão está aqui quarto escuro não tem luz o quintal todo escuro porque o vizinho não colabora esse é o meu sofrimento eu estou aqui a falar convosco mas está me dando nervo e vontade de chorar sabe? eles pegam, bebem, fazem três mil, quatro mil para pagar a luz é luta e hoje estou aqui na escuridão porque eu não quis pagar e está ali porque normalmente é assim quando nós pagamos primeiro meu esposo cobra, vai atrás deles para cobrar mas o meu esposo nem sequer é dono dessa casa nós estamos de aluguel nessa casa e o meu esposo, estou chegando agora de trabalho estou chegando agora, estou aqui conversando convosco e desabafando e o meu esposo ele sempre quando chega o fim do mês ele tem santa paciência esse mesmo eu digo que é um servo de Deus que pronto, só Deus sabe qual será o lugar dele né? então, deixa eu colar aqui ficou mais escuro ainda né? então, o meu esposo tem uma paciência enorme, mas enorme de cobrar eles para pagarem a luz mas infelizmente eles não pagam a luz de mais vezes amanhã, 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 amanhã e nunca dão o dia da luz até quando lhes apetecer eles pegam e pagam e normalmente quando eles não dão nós pegamos, adiantamos pagar porque quando você paga já uma parcela se eles virem cortar, não vão, não cortam porque você já adiantou uma parcela mas diz do mês de janeiro que o meu esposo não pagou porque nós não adiantamos porque é feio nos adiantar e depois eles não pagarem, luta não conseguem dar estão sempre atrás, então não adianta e nós estamos aqui, nós estamos na escuridão eu não sei se choro, eu não sei se... eu não sei olha, é calore é calore, casa abafada, escuridão eu não sei o que fazer, mas esse é o meu sofrimento aqui mas esse sofrimento, em nome de Jesus estão com dias contados em nome de Jesus, esse sofrimento estão com dias contados e aqui nessa casa tem criança de 5, de 8 anos no mesmo quintal tem criança de 2 anos de 1 é complicado, é complicado agora, luz foi isso era para o nosso bem a luz foi agora estamos todo mundo aqui a matar mosquito toda ela se bater os mosquitos irem embora isso é feio isso é triste, amor isso é triste a realidade que eu vivo eu até vou mostrar mesmo para vocês como é que está o quintal vem tudo escuro vem, tanto que ninguém consegue ficar no quintal e o triste é que você sai e vê a casa dos outros tem luz e a tua não é prova disso eu vou mostrar aqui essa casa tem luz nós não temos isso é triste a realidade será que isso não pesa na consciência deles? então, estão nem aí não pesa na consciência deles? eles têm congelador não vão beber água fresca de água gelada aqui o clima é quente não pesa? é isso que eu passo, né? meus amores isso é que eu passo são logo, logo 20 20 20 e tal mil para se pagar se quando tem 3 mil 4 mil não pagam 20 e tal mil é que vão pagar tem aqui a comida tudo escuro está se acendendo a vela para poder comer, né? estou triste muito triste muito, muito mas muito triste mesmo, né? vou comer o arroz com o feijão na escuridão já sobreacendeu a vela agora e já estava com a minta eu soube acendendo a vela agora estamos aqui todo mundo na escuridão, né? eu não sei até quando esse sofrimento vai acabar mas estão com o dia a juntar eu quando saio desse quintal ainda vai ai minha filha dá oi desde manhã 6 horas acordou cheia lá só estamos a nos encontrar agora, né, amor? passou bem o dia? estava a dormir estava a dormir? mas não tem as caras de sono? acordei agora caii mas teria as caras de sono eu não te vejo com caras de sono e eu só vou estar assim choraste muito? as peixas começaram está descalço a pôr ver? eu vou agarrar eu vou agarrar e eu posso agarrar tenta ler o pé o pé e o pé vamos lá pôr isso é eu posso agarrar um dia nas escuras Por isso é que eu disse, se eles não pagarem alunos, eu estou menos desportado, porque os meus bebês não estão penalizados. Vêm na casa da mãe grana, comem, assistem, somem no ventilador, não é? Então, eles vão ficar sem pagar. Mais uma vez, me dá muito graça gravar esse vídeo. Eu não sei se vou poder postar, né? Não sei se vou criar coragem para postar. Mais uma vez, estou de novo aqui, né? Vai entomado, já com mim. E estou aqui com a roupa do meu filho, do esposo e a minha. Estou em gomar na casa da minha irmã, para poder levar o menino para a escola amanhã. E... Para nós ir trabalhar, né? Estou aqui me ajeitando, ó, com os cabisos na mão. Estou sozinha. Estou aqui me virando, né? Como é que eu vou levar isso? Mas, olha lá. Vou engomar. Estou aqui, se eu não engomar, posso amanhã, amém? Estou aqui sozinha. Estou vendo tudo uma vez. Estou fechando o pão. Estou aqui. Estou em gomar. Eu vi aqui como fomeu distante. Estou aqui na casa da minha irmã. Estou em gomar. Estou em gomar. Estou em gomar. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, princesa. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.